Música Fala aí galera, tudo bem com vocês? É o Nari, dessa vez pessoal estamos aqui Começando mais um vídeo no canal E a gente tá aqui pessoal Em um vai e vem, que parece ser Hard, porque esse criador desse vai e vem Ele faz muito vai e vem e vai e volta Hard, então já esperem Rages, porque eu tô aí Corra, rapaziada O chinelo, carteiro, joguitos Vambora, moleque Não é possível, mano Gol, não é possível Olha isso Meu, vai dar muita merda Vai dar muita merda Vai dar merda Teu primo velho aqui Calma, carteira Joguei Beleza Passei gostosinho Nossa, velho Vai, vai ter que ir no meio Não Não, madrugueia Boa, madrugueia Não gastou Não gastou a onda Pequena madruga Pequena madruga Vai, vai, vai Empurra tudo Empurra tudo isso Passou geral, mano Passou geral Nossa, desviei Bonito Que isso Só fumaça ali, mano Os fumaceiros Olha o primo velho do carteiro Não, mano Não, não, não Deixa eu passar O primo velho do carteiro Isso, caminhão vai dar merda Começou Tem certeza, mano Eu sinto que vai Tu sente, é? Tapeio, mano Cara, toda hora o pico Do carteiro bate na minha frente Caramba Peraí, mano Peraí, velho Agora que eu tô de graça dele acontecer, né Ele vai achar que eu tô batendo nele Sacaram-meu, eu não tô, velho Ele do nada brota maior laranja aqui Beleza, galera Passei Nossa, mano Tá um fumaceiro do caramba aqui, mano Tá uma fumaceira Calma aí, Zéu Tinha passar, tinha passar Tinha passar Ah, mano Ela vem na maldade, velho Augusto, não é a TFK? Augusto? É verdade Augusto? Oi Augusto? Meu Deus, galera É invisível, mano Tipo assim, no horizonte Fica invisível Sim, carteira Pô, Zéu Meu áudio tá bugado, velho Uh, passei Tu não caiu, Zéu? Não, não caiu Não, o que eu tô ouvindo Para Sim Não, sim Não, não é o microfone É o que eu tô ouvindo, Zéu Sim Ah, Bicudo Não A placa de captura agora Do jogo Eu tô ouvindo Eu tô ouvindo o áudio Tipo picotando Tá tipo Puxiado, sei lá Putz, grila Não, teu microfone tá mal encaixado, não? Putz, grila Microfone não O fone O adaptador, sei lá, mano Não Ele é USB É Então pode ser o driver de USB, mano Que formatou o PC, tá ligado? Pode ser, mano É, eu acho que é driver mesmo Só que eu acho que pode ser driver de som Tá pega Meu primo velho aqui, galera Droga Ah, não, mano Não, não, não Calma aí, calma aí Vai me derrubar no final, não Ai Não Breca Nossa, tá acordando Passa, brother Aê Tá pega, mano Uma piadoca Nossa, moleque Tem muita sorte Uh Sorte, carteiro Sorte Não diga isso Nossa, brother Pra que você parou? Ai, 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 ai Calma, calma Não Que isso? Ah, cadê eu? A terra dele Fala, ué Bora, 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 bora Bora Vem cá, primo velho Vem aqui, primo velho Primo velho Primo rico Primo velho Pois é, pois é Agora gastei, güey Ai, ai Agora gastou pra caraca Ai, rampa Ó, rampa rampou certinho Isso Ai Nossa, filho Pô, primo velho Ai Ai, segura Não segurou Segura, caminhão Tchau Mano, vou tentar parar, velho Pro cara entender que é pra Ih, tô invisível Peraí, Marcos Tomei, Marcos Tomei, tomei Tava em Tava FK Tô em quinto Ih, delícia Não mais Ah, não Primo velho Primo velho foi na maldade agora Ô, cate Ah, ué Tá falando que eu Não tenho culpa Caraca, é o primo velho, mano Meu primo velhinho Vai te atrapalhar Eu não tenho culpa Ó, Augusto Cachorro Pô, Zé da parada É igual o Bocó Eu quase matei seu PC hoje Zé toda vende, né Bora pra matar, hein, moleque Vamos Eu botei a pasta térmica hoje O moleque, o moleque que ele veio batendo em mim, cara Não O cara quer pegar o rampa Ah, na moral, na moral, eu tava na plataforma O primo velho me derrubou, velho Não, na moral, carteira Ah, sacaneando Não, seu primo tá de sacanagem, velho Mano, eu já tava na plataforma Sempre no final os caras derrubam Ele veio com o batimóvel, velho Ele bateu no meu carro, mano Caraca, mano, tô em segundo, mano Tô em segundo, ele tava parado Não, não, tá zoando Tá em segundo Isso Olha aí, tem segundo Ah, não é possível, mano Não é possível, mano O cara ficou parado até em segundo Não é possível Olha, o Gus passou de primeira Deixa eu empurrar aqui o Olha Isso Tô em primeiro agora Mentira, aí Caraca, o maluco foi e voltou já Pois é, pois é, pois é Por mim, ele não vai passar aqui, não O carrinho aí, ele não passa, não Ah, o primo velho Olha aqueles carros vindo aqui, galera Aqui, ó Aqui, ó Eu não vi vocês passando de rampa por mim, não, mano Oh, que horas que o maluco passou de... De ônibus Eu não passei de rampa ainda, não Ferrou, ferrou, ferrou Que horas que o cara passou de ônibus, né? Pois é Eu não vi o cara passando de ônibus Pois é, ônibus Passou e eu perdi ele, velho Nem vi Vem, vem em mim, vem em mim Vem em mim, galera Ah, é como ele passa tudo fofo, galera O Diogo foi tirar o feijão do fogo Ai, caramba Deixa a galera jogar um pouquinho, daqui a pouco eu jogo Ah, o Diogo tá borado, gente Ah, mano Diogo tava abrindo o porão na casa dele Procurando tudo lá pra ver se achava um controle velho O controle do primo do carteiro É tudo velho, mano Primo velho, controle velho Ué, seu controle tá horrível, velho O Diogo tava tentando achar o... Olha que céu bonito, galera O nome secundário da... da network Vai Ahn? Controle dois Ahn... não, ele é o primeiro Agora eu estou... Ele é aquele que... o analógico... Ele é o primeiro, né? Tá só na caveira, né? Ele é o primeiro... Ahn! O analógico tá só na caveira Caraca, Zéu Fica, Zéu Ficou Nossa, Zéu Cagou, hein? Caguei demais, moleque! Mandei a pirueta Você não deu essa sorte, não Não, eu tava atrás de vocês Eu caí de lado na plataforma Nossa, vai ser difícil pensar com isso aqui Vai, primo novo Passa Vou o carteiro Olha o carteirinho Olha o carteirinho O carteirinho que vai... Carteirar Vai ser impossível Ele tava com esse carrinho bossa aqui Ah, ele passou, mano Velho Vai ser impossível Será que eu tenho uma audição, mano? Eu não vou passar esse carrinho aqui nem ferrando Rocket Volt que o Bait Móvel consegue ir direto pro checkpoint, né? Só com tudo Mano, a gente parece que o Bicudo passar Oi, o Bicudo? Desgraçado Caraca, piruletou, mano Nossa, quase me rasgaram aqui no meio Não, 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 não Ai, que delícia Vai, Bicudo, ali, ó Boa! Zéu, desviou pro lado que tava indo, Zéu Calma, calma, calma Vai, 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 rampa o Bicudo Não tinha nada o que fazer, Augusto Não, viado Não, o cara rampou ali 23 cheques, tá peiga Cabeça de ânguas Ó, tem rampa aqui, ó Tem rampa aqui Vou atrás do Jean Não, 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 sai Ah, que bosta! Verdinho caiu, tava em primeiro Sempre tem rampa, mano Não caiu não, Diogo Não? Não Vou dar um 10 aqui Caraca, hein, na moral O primo velho é muito chato, velho Toda hora brota ele aqui voando do meu lado Toda hora, velho Meu, laranjinha, para, velho Ó, o Duda querendo te derrubar, o Duda querendo te derrubar, Cateiro Tá peiga, o Duda com o maluco voou Tava não? Mano, veio um moleque aí, ó Porra, mano Aí no final, todo mundo deixando eu passar o moleque de um cudo E ele me atrapalhou, mano, otário Sai, 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 verdinho Vai, Cateiro, continua Que você xinga, xinga, xinga e no final ganha É que é verdade Ai, galera Ai, ai, galera Ah, mano Agora eu vi, mano O cara foi na maldade Calma, vou esperar Ah, mano, muito burro eu, velho Olha isso Aí é humilde, Matheus Tá em primeiro Caraca, cara Só que, sai, Diogo Sai Ai Qual foi? Ah, qual foi? Me girou inteiro Tá maluco, Zéu Nem te vi, mano Caraca Mano, eu tô com um carrinho Tu me girou, mano Mano, nem te vi, velho Eu vi o carteiro e o primeiro lá Não te vi Nossa, eu tava O primeiro, ele tava na minha frente De retaguarda Aqui, ó Tá atrás, ó Tá aqui no bicudo aí, ó Me jogar pra fora Que a parte tá conta, ó Ó, vai Merda de carro, velho Vai vir não? Vai me deixar passar mesmo? É isso mesmo? Tá pego Ah, não é possível Não é possível que os moleques tão tão... Agora tu pode falar, carteiro Não é possível Deixaram você passar? Deixaram Mentira Ninguém deixa eu passar É, chora Só chorar, Zéu Igual a carteira Que a galera deixa Pô, galera Ninguém me deixa eu passar Não é possível Ah, vai se ferrar, mano O choro não funciona não, mano Pô, Zéu, eu fiquei O vídeo todo do Augusto, mano Com esse carro Sai, Buzão E no final ganhou Não, perdi Perdi o quê? Fiquei em último Tô bom, sério? Mó mentira do que as faz você, mano Sai! Nossa, Zéu Tu viu? Tu vi Ah, boa, Matheus Ó, o Kevin deixou É nóis É nóis que voa Ah, mano Ai Sai, Diogo É o Madruguinha Ah, e agora? É agora É agora É agora É Tetra, galera Olha o primo velho Caraca, finalmente Faltam 10 checkpoints Uh Oh, meu Deus Caraca, velho Esse caminhão é chato passar com ele Nossa Nossa Ferraram o Jean ali na cara do gol Sai, Bicudo Sai, Bicudo Qual é a segunda letra do alfabeto agora, carteiro? Sai, Bicudo Sai Eee Olha os caras se jogando com medo do Bicudo Não, tem culpa, mano Se isso é um substantivo aqui no Rio Ah, mas o Zéola nem é disso Tá botadinho Uh Não Você viu o Invisível? Vi Mano, eu passei metade invisível Aí lá pros últimos lá deu merda Sim Olha o carteiro brigando com o cara ali Tá pego Do nada, Brutão, o carro aqui Ai, meu Deus Dá pra ter acertado Era você que levou na bundezinha? Eu tava de rampa É A rampa azul água Isso Ai, foi mal, brother Não é azul água, é azul augusto Ficou Eu? Azul bebê Ui Azul bebê Dá uma voltinha aqui um pouquinho maior, galera A gente solta o buche Já vem no embalo, ultrapassando todo mundo, ó Ó, ó, ó O café deve tá rindo, vem no primo velho Nossa, que ultrapassagem linda Eu tô falando essa paradinha Essa parada é coletivo de sapos Olha a madruguinha Ó, ó o carteiro, velho O carteiro ele tá rindo, casa do bebê Ai, 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 ai O carteiro tá rindo pro cagar da bebê Azul bebê, mano Eu queria tá no comando porque é um azul bebê Caraca, pessoal Naquela hora que ele tava me ajudando Ele tava nesse check, mano Ah, cara Moleque, na moral Se eu fosse marvilas, mano Lança os caminhões, lança os caminhões, ó Tu já tava expulso do comando Tá expulso do comando Eu sou um jogo desse moleque pro alto, mano Desse carrinho aí, mano Tem pena de quem tá nesse carrinho Por que, carteiro? Ah, mano Ah, Rui É trouxa, hein É trouxa, hein, Rui Caraca, velho Tô gravando não, mano Porra A galera não tá tão competitiva assim Foi mal, mano Aí Não vi o nome do moleque Galera não tá tão competitiva Não tá Ah, o carteiro tá A X3 imaculada aqui, galera Eu bati no moleque, mano Boa Ai Eu querendo desviar do moleque Pra não ferrar ele Eu me ferrei, mano Ainda ferrei ele O moleque derrubou o jogo Não, tu bate no moleque e reclama o vídeo todo Vai ganhar, quer ver não Pô, mano Sem querer foi mal, galera Não, aí tu gastou Foi, eu gastei a onda Foi mal mesmo Foi mal, foi mal Não, pior que eu tô preso na tela preta infinita aqui Vai, derruba de novo Pra ficar mais meia hora aqui Não, não Não, brother Não foi isso, não O cara jogou na minha frente Aí ele pegou o cheque Nossa, tô muito ferrado, velho Ah, mas eu vou botar a culpa no controle É o controle Tô nem aí Ah, Diogo Você nem deu rage Eu acho legal quando eu trolo o Diogo, galera Que ele dá rage Mas é mais do que eu digo Ah, tô comendo Tá comendo? Então você tá feliz, né? Tô Mas tem que achar outro controle, mano Ah, tá foda Peraí, peraí Peraí, caminhão Peraí, caminhão Nossa, uma merda Ó, o caminhão tá parado ali Bateu em cima Boa Bater embaixo Boa Eita Tô me pentecando aqui Não, deu bom Relaxa Ah, não Pega, mano Deu bom demais Ah, o carteiro acelera o carro e já mandou um anão Anão é um pequeno Você acha? Nossa Sim Bora, já Ô, se vier o maluco na frente, você já acha? Ih, carteiro, aqui a gente faz assim Bora invisível, primo velho Bora invisível, primo velho Ai, meu Deus Ai, carteiro Nossa, o primo velho foi invisível a metade do bagulho Fui querer tirar a onda, mano A onda me tirou Bora, primo velho Bora, primo velho Ai, breca, breca, breca Mano, eu e o primo velho Tão muito aqui agora, velho Caraca, o Diogo tá pau a pau com o primo velho, mano É a amizade dos velhos agora Vamos jogar dominói, cara Gastei, bora Gastei A amizade da eternidade Dominó online, moleque Dominó online, velho Acabou, né, Zé Dominó online, tem internet no caibão Acabou, acabou, mano Os caras arrumaram a internet Ficou safe Safe redonda, galera O Augusto ali tá todo FK ali Tessando os driver do Windows Pô, fui buzinado pro primo velho e eu soltei o foguete, cara Poxa, velho Velho falou, carteiro Valeu, vai Ah, não, mano Ah, não, mano Sai, Diogo Ai, vai dar merda Ah Boa, aquela rampada delícia Ai Ah, o Zé vai e fica, eu caio Ai Tu quer ganhar no vídeo dele de novo, né, mano Foi mal, galera Não quero ser derrubado Beleza, deu bom Calma aí Volte Come Pô, o primeiro vai terminar, hein Gaste Com certeza Ele tá quase passando Caramba Era tu ali Ô, o último carro é o pequenininho Ô, o último carro é o pequenininho O último carro é o pequenininho Eita, pega Devia ter gravado a thumb aí Era com um montão de dane Só assim eu passei, velho Beleza Beleza Ô, é meia hora É meia hora, velho Pegar o checkpoint final ali e ganhar Nossa, tá vindo um monte de rampa Ó, o primo velho tá aqui comigo Calma Vamos vir no embalo, galera Não Ah, amarelinho, mano Ferrou eu e o primo velho, mano Aê Ó, o Matheus, ele tá tentando passar aqui Sai, sai, sai Nossa, o último cheque desse carro aqui Perfeito, senhor criador Qual o último carro, Zé? É o pequenininho É tu vindo, Zé, aqui? Sou eu Ih, o carteiro quer ajudar Ih, a galera tá ajudando, pessoal A galera tá ajudando Tô ajudando e lançando tudo o box Essa aqui, se eu ganhar, não vai ser a vitória minha Ah Mas será que alguém vai reclamar, Zé? É óbvio Se alguém, tipo, tá te ajudando É óbvio Sai Fazendo coisas contigo aí, mano É óbvio Tem jeito que acha Porque te ajuda, a gente Tá pagando pausa Cadê o chorinho? Faz chorinho, Diogo Faz chorinho Ele tá ajudando Ah, não Manda de risada, Zé, agora Galera Like pelo chorinho aí do Diogo, beleza? Pessoal Tamo junto A gente ganhou aí Basicamente a colaboração do pessoal Porque o negócio, vocês viram Que foi frenético, moleques E eu vi que vocês gostaram pra caramba Das corridas que eu criei Tanto de vai, vem E vai, volta Então eu vou criar mais, beleza? Aí eu vou tá postando aqui pra vocês no canal Beleza, galera? Tamo junto Um abração aqui A todo o pessoal que participou aqui O Madx, o Matheus Star O VP Vitão O Ghost O Luiz O Jean O Kevin Souza O Jashashash Félix Jinja Duda Carla O Carteiro O Augustinho E o Madruguinha Tamo junto, galera É nóis Um abraço Fui Fui